Olá, vamos falar um pouco sobre segurança, segurança pessoal e patrimonial, um tema cada vez mais importante nos dias de hoje. O poder público tem um papel fundamental nessa questão, mas cada um de nós também pode fazer a sua parte. Se você é lojista, é responsável pelo setor de segurança de agências bancárias ou quer mais segurança na sua casa ou veículo, preste muita atenção neste grande aliado, o filme de segurança. Você vai ver agora as principais vantagens de utilizar filmes de proteção, formas de aplicação e como ele é feito, testes certificados por institutos internacionais. Uma das grandes armas do assaltante é o fator surpresa, mas ele também pode ser surpreendido. Em uma agência bancária, por exemplo, está comprovado que o ladrão tem 7 segundos para quebrar o vidro e efetuar o roubo. Agora, veja o que acontece se o vidro estiver revestido pelo filme de segurança. Com o impacto, o vidro temperado fica grudado na película, impedindo a passagem rápida do assaltante, tempo precioso para que se possa acionar outras medidas de segurança. O mesmo podemos comprovar em vitrines de lojas. Cada vez mais o apelo visual dos produtos expostos faz diferença na hora da venda, mas também são uma tentação para os ladrões. Os filmes de proteção não vão tornar o vidro intransponível, mas vão retardar muito a ação do ladrão. Tudo isso também serve para a segurança da sua casa, mas vale lembrar que muitas vezes o inimigo não é o ladrão, e sim a própria natureza. Os tornados, ciclones e tempestades não são mais fenômenos distantes do Brasil, e quando eles acontecem, um dos grandes perigos para a vida humana é o estilhaço de vidro. Mais uma vez, os filmes de proteção têm um papel importante. Eles retém fragmentos de vidro para reduzir o número e a gravidade dos ferimentos. E ainda mantêm preservado o interior de prédios e casas, protegendo os moradores e evitando os saques. Com os filmes de proteção, você só tem a ganhar, pois eles diminuem o consumo de energia, pois reduzem a incidência de calor. Melhoram a estética dos prédios. Aumentam a privacidade nos interiores, uma vez que reduzem a visibilidade de fora para dentro, diminuem o processo de desbotamento de móveis, tapetes e cortinas. Reduzem a incidência dos raios UV, colaborando com a sua saúde. É importante destacar que os filmes de proteção são fabricados com materiais de alta qualidade e tecnologia. A aplicação é muito prática, um processo limpo e sem barulho, que pode ser executado no próprio local. E mais, já no projeto da obra podemos participar e depois fornecemos os vidros com os filmes já instalados. A garantia de tudo o que estamos falando está em mais de 25 anos de desempenho na utilização de filmes de proteção. Na comprovação e testes de institutos internacionais como Instituto de Padrões Nacional Americano e Padrões de Segurança Britânico, Sul-Africano, Australiano, Neo-Zelandês, Japonês, Alemão e Canadense. Toda essa tecnologia está à disposição para dar mais segurança para grandes empresas ou até mesmo para sua casa. E quem tem crianças, sabe o quanto é bom poder se despreocupar com uma vidraça ou uma porta de vidro. Segurança, economia e estética. É o que você ganha com os filmes de proteção. Então, faça a sua parte. Instale agora mesmo. O que você ganha com os filmes de proteção?